Você costuma ler o rótulo dos alimentos que consome? Fique atento ao prazo de validade. Ele deve ser facilmente encontrado na embalagem ou na gôndola. Na dúvida, não compre. Programa de Segurança Alimentar RS. Antes de comer, melhor saber. Mais informações, acesse segurançaalimentar.mprs.mp.br Realização Ministério Público do Rio Grande do Sul. Apoio Agas e Procon RS.